Não conquistei o respeito deles Duas semanas limpando privadas E por favor, me chame de senhora Não pelo meu primeiro nome Comandante, o capitão quer falar com o senhor Tenete Shepard Preciso de três boas saídas aqui Senhora, a embarcação é uma fragata paquistanesa Zulf-Kuar Vindo na nossa direção Capitão, a escotilha está fechada, tudo pronto Vamos submergir, tenente Submergir, submergir Vem de lado para a frente Para a polpa, dois terços, para dois sete e cinco Tenete Shepard, fique com a pilotagem Sam, venha comigo Senhor Papai, sou eu Achei que tinha te pedido Papai Você sempre disse honra acima de tudo Então Quando souber o que aconteceu Vai se orgulhar de nós